Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, fazendo um videozinho aí pra vocês aqui em São João de Meriti numa puxada aqui, um terreno da Prologes, entendeu? Aí com o meu motorista aí, parceirão aí, Piquila, faz um oizinho aí Piquila Valeu galera Tamo junto aí, fazendo uma puxadinha, mostrando pra vocês aí que a gente vai pra bota fora, levar esse material aqui em São João de Meriti, entendeu? A limpeza de um terreno, rebaixamento aqui, valeu galera Hoje eu tô aí como co-piloto aí, acompanhando o serviço do amigão aqui, valeu? Daqui a pouco eu volto aí dando continuidade ao vídeo Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Gostando aí, se inscreva no canal, não esqueça de dar seu like E ó, críticas, sugestões e elogios Vamos aí, valeu? Um abraço, daqui a pouco eu volto Valeu galera, voltando aí, mostrando aí, ó Ó o barulho que tá rindindo a máquina do camarada Não falo nada, eu só observo Ó o carregamento, ó Tá vendo o carregamento de barro, ó Fazendo cortezinho aqui, ó Entendeu? Aí ó, fazendo corte Aí daqui a gente leva pro bota fora aqui mesmo, ó Jesus, chega dói o coração Aí a gente tá fazendo corte aqui E daqui a gente vai pro bota fora Aí no caminho do bota fora eu mostro pra vocês aí, tá? E o bota fora lá Valeu galera Um abraço aí Vamos saindo aqui agora Vamos aí galera, já passamos aí de frente do shopping grande rio, né? Lá Lá atrás da torre do shopping Aqui é o terreno da empresa Entendeu? Próximo abraço de presa aqui, ó Entendeu? Aqui é o terrenão da empresa A gente tá jogando atrás da empresa isso aí Tem um buraco lá Eles tão fazendo mini aterro Aí tem um arreto espalhando Eu vou mostrar também pra vocês que ontem o caminhão também quebrou diferencial lá Eu vou pra empresa daqui a pouco Vou fazer, vou desmontar lá Vou fazer o vídeo também mostrando A desmontagem depois e a montagem diferencial Valeu galera? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês aí Mais vídeo aí Entendeu? A chegada aí do bota fora e o descarregamento Valeu galera? Um abraço Eu já cheguei aqui no bota fora Mostrando pra vocês aí O caminhão carregado aí, ó Piquila tá dirigindo ele Ele vai ter que ir lá na frente lá Subir essa rampa de ré aqui, ó E lá na frente Descarregar Isso aqui tá sendo um Um aterro aqui Que tá fazendo, entendeu? Fazendo um aterro Aqui eu mostrando pra vocês descarregando Aguenta aí capitão Aguenta aí Entendeu? Foi aqui que o 180 quebrou Diferencial Entendeu? E tava meio fofo aqui O motorista deu mole Infelizmente Entendeu? Aí fizeram muita retirada de barra aqui, ó Buracão fundo, entendeu? Se vocês gostando do vídeo aí Dá aquele joinha Dá aquele like Se inscreva lá no canal Valeu? E outra coisa Eu queria falar com vocês Essas máquinas aqui Tão tudo seca Seca Rigindo Entendeu? Não entendo Não entendo Não sei se eu sou chato demais Com eles que Que não sabem trabalhar com equipamento Entendeu? E não lubrifica nada Aí o pequeno avino de ré, ó Caminhão aí Aí força um pouquinho o caminhão ali, né? O caminhão tá com 15 metros aí 14 pra 15 Força ele aí Muita poeira Entendeu? Sai até do caminho aqui Entendeu, galera? Agora aqui o terreno tá até batido Direitinho Tá mais firme o chão Entendeu? Aí esperando aí o cara Pra ele poder levantar com a samba E fazer vasculhamento Entendeu? Se vocês gostaram do vídeo aí, galera Inscreve lá no canal Entendeu? Eu tô pra Eu tô pra ver se faço alguma promoção legal aí Pros inscritos Uma camiseta Sortear um boné maneiro Entendeu? Uma camiseta Ou mesmo Até alguma coisa Melhor aí Entendeu? Conforme as condições aí Tá bom, galera? Tá levantando aí Caçamba de leque é outra coisa, né? Caralho Levantando bem pra caramba Precisa acelerar Material soltinho Ó Serviço é isso aí Hoje é o dia todo assim Entendeu? É dar umas 15, 20 viagens aqui É por diário o caminhão Entendeu? Mensal Fechado aqui o pacote Pra você nem ficar batendo tampa Tudo soltinho Material Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Se vocês gostaram do vídeo lá Dá aquela moral lá Valeu? Tchau